Todo dia era dia de cair na folia É de chamar a Maria pra uma noite vadia Mas agora o dia é de viver desengano É de sentir agonia, é de entrar pelo canto E cair numa fria Todo dia é incerto com perigo com perto Tem que fechar a boca com o olho aberto Tem que ficar esperto com as coisas da vida Pra não ser descoberto pela bola perdida Tem que ficar esperto com as coisas da vida Tem que ficar esperto com as coisas da vida